A noite magoou, se fez manhã, eu acudar pra mim estou Pensando nela, viver sem esse amor, que eu não comentar Eu não conseguiria ser ela, quem dera, quem dera Se ela voltasse para mim, ah, ah, ah Meu coração, além de desistir, chora, 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 putaria Sorrindo, talvez ela não saiba o que, o que Que o meu amor aí vai me esperar Eu sonhando a volta pra mim, ah, o que, o que Ela bateu na minha porta pra ficar E nunca mais parte E nunca mais parte Beleza, beleza